Fala galera, quem fala é o Peck, começando aqui mais um vídeo de Minecraft junto com o moço Mike Fala galera, aqui é o moço Mike junto com o Colo E galera, beleza, Colo aqui E galera, no vídeo de hoje a gente vai estar jogando esconde-esconde, porém dessa vez é um minigame do esconde-esconde galera O servidor do Funhelm fez um minigame bem parecido com o El, nossa série de esconde-esconde Só que dessa vez é um minigame do servidor de Minecraft que você pode jogar esconde-esconde com 22 pessoas em uma sala Mike Olha que legal Sim legal, e o grande diferencial é que tem pequenas habilidades que você pode utilizar no esconde-esconde né moço Sim, como invisibilidade ou velocidade, ou seja, imagina que um cara tá vindo pra cima de você e te pegar e você tá escondendo Você ativa invisibilidade, fica invisível por 5 segundos e consegue dar um olé no cara Você pode criar coisas bem interessantes e tem dois mapas nesse servidor bem legais né Mike Do Tor Story e do Quarteto Fantástico E a gente gravou 3 rodadas bem legais né moço Ficou bem legal agora, então vamos pro vídeo moço Vamos pro vídeo galera, olha o escrito lá embaixo hein, vamos pro vídeo Olha o escrito, olha o escrito Bala no like Galera começou o esconde-esconde aqui no servidor do Funhelm Começou doido Começou doido A gente tem aí a invisibilidade e a velocidade que a gente pode utilizar aí pra fugir do nosso pegador Da pessoa que vai tá pegando a gente Tá jogando eu e o Mike Conno, vocês sabem E tem várias pessoas E um milhão de inscritos Um milhão de inscritos galera Só pra confirmar aí pra vocês São 22 pessoas Uma procurando e 21 se escondendo galera Então imagina o que vai acontecer aqui Ainda mais com essas habilidades que a gente tem como invisibilidade e velocidade O que eu acho bem legal né moço É bem legal essas habilidades galera porque dá pra você fazer um monte de coisa legal Tipo ficar invisível e tudo mais O cara meio que você ludibriar o cara Enfim, você pode evoluir Vai ter um sistema que vai poder evoluir os pontos né moço Sim, você pode ver que tá todo nível 1 e tudo mais A gente quer dizer que tipo Pode... Ai meu Deus do céu Pode Eu tentei pular na escala lateral pra subir aqui pro lado Porque tá todo mundo vindo pela mão sem a russa Hum, você conseguiu usar esse pulo Eu não consegui muito bem não hein Boa, a galera pulou aqui Galera, vamos subindo Tá todo mundo seguindo a gente Então mandando uma mensagem Ai que susto Achei que tinha bugado Eu queria subir naquele lugar ali Naquela porta Pô, eu gostei daquela pintura do portal aí Rapaz, é da hora que ela pintou do portal aí Hum, quase que... Hum, droga Eu tive a ver o resultado sem querer Eu tava pensando Se a gente subir em cima da porta Será que a gente consegue dar um pulo pra subir ali em cima da estante roxa? Tá completando de vida? Não né Não pede dano de vida na hora de pular Mas é questão que você sente pular aqui Vamos na porta, vamos na porta Vamos, vamos, vamos Tomara que ninguém veja a gente Pô, aqui é tanta coisa Tanto lugar pra você se esconder Que eu não sei Eu tô indeciso ainda aqui Não, são vários lugares Algumas pessoas estão seguindo a gente Já tem um cara procurando Até agora não achou ninguém Uma coisa que eu achei É que o tempo de jogo é bem pequeno Bem curtinho, hein É, só tem mais 3 minutos Pra ir procurar a gente, entendeu É que o que eles pensaram É que se o cara encontrar Daqui a pouco fica 21 pessoas procurando uma, entendeu Sim, fica bala Aí fica loucura, né Ainda mais que esse mapa é grande, né Também tem o mapa do Quarteto Fantástico aqui Então fica bem legal também Ó, um cara, ó Ih, o pinguine foi encontrado, hein Hum, é que esse parkour aqui é difícil de vidro, hein Será que a gente se arrisca? Ai, mas a gente cai A gente cai no meio da loucura, hein Mas é que tá Aí se a gente dá um pulo aqui, hein Será que a gente consegue com ele? Não, hein Não consegue Dá um salto da fé Não consegue? Não consegue Con, tenta lá, Con Vai lá, Con Eu confio Onde é que vocês estão? 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 Ferrou, Conley tá aqui É, eu tô chegando Eu tô com medo Olha os caras ali, galera Perseguindo Lembrando que o verde é quem se esconde O vermelho é quem procura Tem um cara Acho que o vermelho não é dois, hein Olha só A briga ali embaixo, velho Nossa, os caras subindo ali, galera Todo mundo perseguindo a gente A gente tá bala aqui Olha a bala Eu tô aqui, né Eu tô aqui neste instante, Peck Olha o conto ali, Michael Onde o conto ali Lá na senhora batada Ih, o cara põe, caiu Que que é isso? O cara é doido? Peck, atrás, atrás, Peck Peck, eu vou me riscar neste negócio aqui, hein Eu vou me riscar neste vidro aqui Nossa, Mike Tem três pessoas já procurando Já, Mike Dois minutinhos Tá da hora demais Nesses esconde-esconde Meu Deus Peck, sou louco Sou doido Mike Toma cuidado, Mike Toma cuidado Eu tô vendo o Mike caindo Mike, se você cair, usa a invisibilidade Relaxa que eu tô voltando Usa a invisibilidade, filho Usa a invisibilidade Ih, tem ninguém aqui não Tem ninguém aqui não Tem ninguém aqui não Meu coração Tem um inimigo lá Tem um cara lá em cima Eu quero inimigo, eu nem vi Ele matou dois e derrubou eu Não, não, não Na escada Na escada Na escada Pegou, 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 pegou Galera, galera Deu beijo, Peck Deu beijo, Peck Galera, galera Eu tô subindo aqui Tem um cara aqui atrás Não tem ninguém aqui atrás, não Socorro Tem um pinguine aqui atrás Ele vai subir em cima da escada Pra me pegar Não Beleza, galera Mais um minuto Cinco pessoas procurando Cono, eu tô indo junto com você Pelo amor de Deus Peck, cadê o C, Peck Tô subindo no bolo Não Eu tô do lado do senhor Batata O pinguine tá subindo aqui em cima Cono, ferrou Cono, vamos ver o baile Ah, não, cono tá mais aqui não Ferrou então Morri, morri, morri Peraí que eu tô aqui em cima Mike, pula aqui Mike, pula aqui Será que você consegue? O pinguine... Caraca Ó a casting de shot Peraí que eu tô subindo Eu tô subindo O bem legal, hein, galera Se esconde, esconde aqui Pô, eu gostei É frenético, hein Ô, produção Produção Eu lembro de você no Sky Wars Vambora, vambora O produção morreu Morreu? Ah, morreu Eu produzir em você, hein Rapaz É cinco minutos certinho Sim, sim O pinguine tá doido, hein O pinguine tá doido, hein Cadê você? Cadê você? Tô aqui, Mike Tô aqui nessa instante Que nem você, Mike Caraca Tá doido, galera Se esconde, esconde Ô, pinguine aqui Pinguine Tá usando meu moletom Ah, eu fui pego Caraca, Mike O ruim desse bastão É que ele tem sharpness 10 Não sharpness 5 Que nem a gente usa O ruim desse bastão É 10 também, hein Aí tá, a gente não usa O questão é que Esse um hit, galera Te deixa com meio coração Daí, tipo Acaba me, sei lá Achando que você sobrevive a dois hit Mas não sobrevive, entendeu Fio, eu tô vivo ainda Vai acabar aqui Ganhei 8 segundos 7 segundos Vai acabar Opa Filho da noite Matei um, matei um Velocidade, velocidade Velocidade Acabou, acabou Acabou Acabou, eu tava atrás Arrebentei, arrebentei 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 Fio, ó Consegui Legal que sai Foguia de todo lado Sai o foguia de todo mundo Que ficou vivo Galera, foi bem da hora Essa partida A gente tava jogando aqui No mapa Do Tower Store Que é bem parecido Com os conteúdos Que gravamos ontem Mas vamos pra próxima partida No mapa do Quarteto Fantástico Bora Vamos Vamos lá Começou então a galera Aqui de novo No mapa do Tower Store E nessa sessão agora Ele tá randomizando Ele pega todos os jogadores E randomiza Pra ver qual vai ser A pessoa que vai procurar Primeiramente, né Então vamos ver Vai ser eu Vai ser eu Certeza que vai ser eu Certeza Vai ser a Ana Vamos aonde agora A gente vai aonde Alguém tem uma teoria Eu quero lugar diferente Vamos naquela Não sei Eu tô subindo na escrivaninha Do Andy Vamos subir naquela escrivaninha E subir naquele leaf ali, ó Ok, Mike Tô te seguindo, Mike Tô te seguindo Lembrando, galera Vamos ver se dessa vez A gente consegue botar a prova aí A questão ali Da invisibilidade E da velocidade, galera Vamos ver se a gente também Consegue colocar a prova Esses dois itens aí Eu acho que poderia ter mais tempo Ah, nem, nem Ah, mas aí que tá 22 pessoas É muita gente, hein Você tem que ter bala Ô, tô no Alan, tô no Alan Vem, que 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 eu vou Você tá no Alan? Tô no Alan Você tá no Alan? É que eu Eu vou subir nisso aqui Ah, cheiro Ai, meu Deus do céu Eu não consigo pular Às vezes que é muita gente aqui Eu não consigo ver o vidro Aí, boa Vou fazer o pulo pra cheiro É difícil É muito difícil Vamos sair daí Vamos sair daí Eu vou subir Mike, Mike, atrás, Mike, atrás, 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 atrás É que eu vou no Alan Ai, Mike, é difícil Mike, é difícil E se eles subir em cima da lâmpada ou não? Não, 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 não Não é muito não Mas vamos ficar aí Vamos ir pro Alan Vamos aqui Nossa Olha o povo caindo Ficando na teia, Mike Não, meu sprint bugou Eu não sei porquê Mike, cuidado Eu sei, eu tô vendo Fiquei visível, fiquei visível, galera Fiquei visível A Ana não sabe onde eu tô Fiquei visível Usei a habilidade Nossa, minha habilidade acabou Legal, hein Caramba, hein, galera E a Ana nem me viu E tem uma pessoa ali embaixo Que é o Veneno Será que é aquele cara? É o Vec Nossa, o que que é isso? Tá todo mundo em cima do lixo Oh, acho que tá Acho que nós viramos um lixo, hein Tá todo mundo no canal do Alan Pulei, 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 pulei Hum, que se cair na teia de aranha Que é lá embaixo, né Então tem que tomar cuidado com isso, né Enfim, vamos lá então, ó Tem uma mulher procurando ainda Que ela tá atrás de três pessoas A galera tá batendo Ele tá doido, hein Olha lá Olha lá O povo tá peitando Sei lá, hein Tão doida Tão bala É bala, filho Nossa, o que que é isso? O ruim que dá uma distância ali Você vê que os personagens some? Isso meio que confunde, né Sim Isso é meio que normal Mike Quartz também, às vezes Quando fica muito longe Não dá pra ver, não Mas eu acho que o chunk aqui é reduzido Porque ele sai um pouquinho ali, ó Onde tá o senhor batado Assim, o olho já come Oi Olha aqui, olha aqui atrás O que tá acontecendo aqui? Olha aqui a cara desse JC Game Lobão mesmo, hein, Mike Lobão mesmo a cara dele, hein Eu queria dar um negócio assim na skin Eu também que você abre pra cima E modifica seu rosto, né Seu olhar Caraca, até agora Quem que é procuradora mesmo, é a Ana? Eu vou fazer uma translocação, hein Essa procuradora aí Tá muito fraquinha, hein Ô, Mike, o que 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 tá? Tá, vamo fazer uma translocação e você Utilizando a invisibilidade Eu não posso mais a invisibilidade? Enfim Não, é só uma vez Segue, ó, Mike, me segue Sou doido, sou doido, sou doido Transloca, Mike Transloca junto com o povo O povo translocando, galera Sobe nesse T aqui, não tem como Não tem como Aqui, aqui dentro, aqui dentro Entrei, entrei no... Ô, Ana, nossa, Ana, não viu vocês Ah, Ana, tá batendo, tá batendo Tá ali, Mike Corre, Mike, corre, corre, corre Corre pro outro lado Não tem como, não tem como Soltaram a Ana aqui Invisibilidade, quase que ela matou Meu sambodro, meu sambodro, meu sambodro Entrei no bichinho, entrei no bichinho do lado... Eu também entrei no bichinho Eu entrei no bichinho, eu entrei no bichinho Eu entrei no bichinho Bem fake Ô, que da hora esse negócio de invisibilidade Fica invisível, hein Eu escapei só por causa disso Ô, como é esse bichinho, o emo que eu esqueci É muito legal Esse é um... Oh, salvam nossas vidas Eles somos eternamente gratos Hum, não consigo se perder Ô, garra Backward, que eu morri Se não fosse as habilidades, hein Quero você, Beck Nós separamos, hein Ainda bem, hein Tô zoando Eu tô dentro do alien verde Que é puxado lá daquela maquininha E fica Oh, nós salvamos nossas vidas Somos eternamente gratos Ô, garra É que eu vou me trocar pra aí Meu Deus do céu Nossa, o jogo travou, galera Eu consegui subir mesmo assim, hein O poder, hein Ah, caraca Pera aqui, pera aqui Eu vou pra aí, eu vou pra aí Vem pra cá, Mike Eu tenho velocidade agora Tá complicado nessa situação Ai, meu Deus, caí Ai, meu Deus Sobe, 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 sobe Tem algum parkour que você pode fazer aqui? Não, não tem Tem que ficar só aqui mesmo Um minuto, um minuto Um minuto Cara, quem é soltar fogo de artifício? Tem como soltar fogo de artifício? Não sabia tu, não É o sistema, acho que quando dá um minuto Pra os caras todos acharem os seekers Acharem os escondidos Ah, entendi Olha só que da hora Ô, gostei de sistema, hein Ô, gostei também, hein Da hora, hein Olha só, galera pulando em cima Olha lá, a galera indo pra cima Dos caras que tão Olha só Moço, olha a galera pintando Ele pintando subir pra cima Ah, tá na escada O povo é doido O povo é doido Ai, caí, caí Meu Deus, caí Onde é que você está? Mike, Mike, você caiu, ferrou mesmo Mike, cuidado, tem gente aí Mike, tem jeito aí, Mike Tô no colon Moço, tá dando umas travadinhas aqui pra mim Tem galera subindo aqui São cinco pessoas procurando, galera Vinte e cinco segundos Você pode ver, você pode ver Meu Deus Aqui não é um bom lugar Você daí, Mike Você daí, Mike Aqui não é um bom lugar Corre, menino Corre, menino Use speed, Mike Use speed Ah, galera, tá subindo aqui Onde o Mike tá? Nossa, o Mike tá ali, galera É o Mike ali É o Mike ali, galera O Mike ali Sumiu doido da minha vista Por causa do chunk Vambora O Mikeão, o Mikeão Meu Deus Você vai morrer Vem embora, Lord Vou segurar a porta de segundos Vou segurar a porta de segundos Porto de segundos Porto de seguro? Puleiro Ah, tô nem aí Não, vou correr Eu vou correr Ganhamos, ganhamos, galera Foi bala Matou você Mas é que tá Eu gostei dessa partida A única coisa Matou eu Tô legal, hein No final Foi 10 pessoas procurando, hein Foi boa essa, hein Rapaz, hein Quase retirou A gente ganhou 12 escondidos Contra 10 procuradores, hein Procurador finalzinho Que triste Vamos fazer o seguinte Dessa vez vamos virar procurador Na terceira e última rodada Pra procurar, galera Que nem maluco Pegar todo mundo Bora Vamos lá Vamos lá, hein, galera Dessa vez a gente tá no mapa Do Quarteto Fantástico O mapa que já gravamos Desconto e esconde Esse mapa eu conheço Com a palma da minha mão, hein Conhece mesmo, hein E dessa vez a gente vai procurar Então, ó Fica aqui na porta Já na beirada Já fica na beirada Eu quero morrer já Eu quero procurar, galera Só pra ver como que é a função Mas foi eu mesmo, hein Olha, Mike, me mata então Onde você tá? Eu tô esperando Saindo no lobby aqui Tem que esperar o tempo, né Vou começar em 14 segundos E eu vou sair Ok, quando você sair, galera Você já vai bala aqui, Mike Pra cima da gente, ok? Ok, já vou bala Já pra arrebentar os seis, filho Ok, pode bala Então vamos lá, galera Esperar aqui Que a gente tem que procurar, então São, então, no caso Ah, tem 11 pessoas aqui, ó Já tô vendo ali o pinguine ali Tem o Master Combat Que também tá junto comigo Vou matar só o Seio Cono Nesse cara aqui Vou deixar ele na deriva, hein Vou deixar ele na deriva Vambora, galera Vambora, vambora Vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora pra pegar a galera Ah, galera Agora é bala, né Já tô vendo a galera É bala ali, ó Tá, Mike, vai usar as habilidades Contra nós Sobre esse cara, Mike Ô, sabe o que eu senti falta aqui agora? Hum O quê? É que ele esconderijo com o carrinho, hein Nossa, aí a mesa aqui não tem Ai Ixi, Mike Cair embaixo, cair embaixo Tem cara ali, Mike Já peguei um cara Peguei um cara já Peguei um também Peguei um também Enfim, o Limpa O Limpa Ó, já tem 5 pessoas escondendo, Mike 5 pessoas escondendo Colo Já era, o João no SPF Já era Ai, cara O João no SPF não jogou Nossa, caraca Que knockback dada Que ele deu em mim aqui Que que é isso? Eu caí ceio aqui Pô, eu fui muito longe Nem sabia que o knockback 2 Era tão forte assim Vou até comprar Oh Eu acho que agora Não vou colocar a Sharpen não, hein Já soco o knockback Então o cara tá aqui em cima Desse negócio aqui Como é que sobe ali, fi? Como é que sobe ali, gente? Ai, o meu sprint não foi Hum, como que ele sobe ali mesmo? Aqui, ó Aqui é difícil, mas Tem que entrar na lateral Nossa, eles estão em um lugar Que é bem fácil Vocês da knockback na gente Derrubar Ai, caraca Nossa, o Nick Desse tá parecendo Ai, o cara me derrubou pra cá Mike, vem pra cá Na lateral, moço Sobe na lateral aqui, moço Na lateral, moço Vai, 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 vai Subindo Vamos flanquear Vamos flanquear Vamos flanquear Vamos, vamos, vamos Nossa É aqui, Mike É, já era, fi Já era, é Vai, Colo, vai, Colo Pegamos o cara Beleza, boa Foi aqui o legal, hein Foi aqui o legal, hein Você odiou ele, beleza Anda, tem o cara ali em cima Colo, já tá na sala de servidores ali Tá vendo? Tô vendo Tô vendo Eu não consigo explicar As vezes Tem um cara cagando aqui Olha lá, galera Na janela Ele tá Fica aí nesse lugar Que ele vai esperar alguém A situação apertar pra pular Em cima dos lugares A galera tava, ok? Vai, 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 vai Peraí que eu não sei qual que é o lado que é acesso aqui Deve ser esse É por aí, por aí Não, é por aqui É por aqui Ai, meu Deus do céu Tô indo, tô indo, tô indo Dois minutos São quatro pessoas com o nem Ele tá percebendo Ele tá percebendo Ele tá percebendo Vai, 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 vai Falta quatro, galera Pulou quando ele pulou Nossa, ele caiu, na verdade Nossa, o buraco aqui No fim do mundo Cadê ele? Cadê ele? Ele usou invisibilidade E ele pulou ou não pulou? Achei, ele tá andando aqui no corredor Caraca, é verdade Nossa, hein Ô, que ole que ele cara deu com a gente Com invisibilidade, hein, galera Olha como que isso é Game Change, hein Caramba, hein Eu vou olhar no banheiro Eu vou olhar no banheiro